Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção No baile do Bega, elas vem cavalgando Na 17, elas vem cavalgando E na tocha é que eu vou botando, botando, barulhando Atrás do terrorista, que a puta se revela Atrás do mochegão, que a piranha se revela Eu vou botando, socando, barulhando a chota dela Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção Vai pegando no cipó, pega, pega no cipó Pega, pega, é de dia, de tarde, pega sem dó Pega, 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 pega no cipó Pega, pega, é de dia, de tarde, pega sem dó Pega, 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 pega no cipó Pega, 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 pega no cipó No baile do Bega, elas vem cavalgando Na 17, elas vem cavalgando E na tocha é que eu vou botando, botando, barulhando Atrás do terrorista, que a puta se revela Atrás do mochegão, que a piranha se revela Eu vou botando, socando o barulho na chantadela